Fala galera, beleza? Chegando para mais um vídeo aqui no canal. Antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza. Vamos lá galera. Hoje é um sábado muito especial, né gente? Hoje é o sábado da final da Copa Libertadores da América, Palmeiras e Santos se enfrentam hoje no Maracanã, às 5 horas da tarde. Uma final que tem um peso gigantesco, né galera? Dois clubes do mesmo estado, é a terceira final da Copa Libertadores, com dois brasileiros. O Palmeiras tem o bicampeonato, o Palmeiras não é campeão desde 1999, o Palmeiras foi campeão em 1999 com aquele time comandado pelo técnico Felipão, que tinha Paulo Nunes, tinha o Alex. E o Santos? O Santos pode se tornar o maior clube brasileiro campeão da Copa Libertadores da América. O Santos foi campeão em 1962 com o Pelé, em 1963, e foi campeão em 2011, aquela geração de Paulo Henrique Ganso e Neymar, que marcou a história no futebol brasileiro. Pois é, o Palmeiras vem com o time completíssimo, conta com o retorno do capitão Gustavo Gomes, e o Santos também vem com o time completo, e conta com o retorno do jogador Alisson, recuperado da Covid-19. Então os prováveis times vão a campo da seguinte maneira, galera. O Palmeiras, o provável Palmeiras. O Everton, Gustavo Gomes, Luan, Marcos Rocha, Vina, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Gabriel Menino, Rony ou William e Luiz Adriano. E o Santos? John, Luan Pérez, Luca Veríssimo, Pará, Felipe, Jonathan, Alisson, Diego Pituca, Marinho, Soteudo, Lucas Braga e Caio Jorge. Portanto, galera, teremos uma grande final da Libertadores nesse sábado. E aí, eu quero saber de vocês aí, quem vai ser o campeão da Libertadores? Vocês apostam no Palmeiras? Vocês apostam no Santos? Deixe o seu recado aqui embaixo e comenta, por gentileza. Muito obrigado, galera, e valeu!